Em um manicômio perto de Berlim, no período nazista, pacientes com tuberculose eram assassinados com experiências brutais. A paciente ficha 106, Irina W., 25 anos de idade, também foi salva pela morte misericordiosa em 1942. Até hoje existem diversos relatos de atividades paranormais neste local. Turistas são forçados a manter a distância. O manicômio E aí, pessoal? Aqui é a Marnie. Bem-vindos ao Vai Encarar. E hoje nós temos um convidado especial. É o Torg. E aí, tudo bem? É muito legal você estar aqui. Legal. O Torg vai encarar o maior medo dele hoje, que é... É, como vocês podem imaginar, eu tenho pavor de filme de terror e... É? Você também deve ter medo de alguma coisa. Ah, eu tenho. Eu sou claustrofóbica, mas, sabe, mas a galerinha já me conhece. Ah, você também é gorda pra ter claustrofobia. Vai, para com isso, se enxerga. Mas eu tenho medo de lugares fechados. Eu tive um desafio num elevador recentemente, mas eu acabei passando. Amiga, escuta, você não sente medo, você é forte. Entendeu? Você é forte. Mas eu ainda não me atrevo a descer até o meu porão, mas... Beleza. Bom, o plano de hoje é assistir a um filme de terror e... Todas as vezes que você fica com medo, tem que levantar e fazer alguma dancinha ridícula. Sério? Uau, que incrível. Cala a boca, vai, que ridícula. O dom de dançarino do Torg é tão engraçado que durou umas duas horas porque ele não conseguia parar. Ah, foi mal. Não sabia que estava filmando. Este foi o meu vídeo de agradecimento por ter atingido mil inscritos. Muito obrigada pela companhia de vocês. E não esqueçam, não temam os seus medos. Encarem. Esse foi o melhor. Infelizmente, eu não posso levantar e aplaudir, mas eu vou entrar. Bom dia, galera! Bem-vindos ao Pegadinha.tv Pegadinhas.tv Nós só temos uma regra. Fala aí qual é a nossa única regra. Tá ali, somos nós. Podemos acabar na delegacia nesse próximo desafio de 24 horas. Os candidatos estão se digladiando. Correio! Vamos dar uma olhadinha que deve ser do juiz. Não tem problema, os garotos já têm uma cela cativa lá. Só tá faltando mobiliar. Desafio da semana passada Já estão aqui faz umas quatro ou cinco horas. É sério? Vem. A gente tá aqui. Dentro, pessoal! Top! Qual é o próximo nível? Nível Delta. Vai, me dá isso, me dá. Prontinho. Eu vou copiar você. Sempre funciona. Toma! Não, não, não. Como você é burro. O quê? Tá, pá, pá. Ah, que merda. Então agora, o nível Delta é seu. Tá. Aí. Isso é doente. Que loucura. Eu vou fazer mesmo isso. Não acredito. Ai, tá fedendo. Vai logo, cara. Pronto. Já foi. Vamos sair daqui. Vai por aqui, anda. Vai, vai. Vai, vai. Espera. Vai, limpa aí. Parado. Parado. Escuta. Eu conheço vocês. Eu posso tirar uma foto. É sério isso? Meus amigos não vão acreditar. Você é fã? É claro que eu sou. Não dá pra acreditar. A gente encontra um fã aqui. É só uma foto, vai. Com os dois. Com o deduro a gente, hein? Não, eu não vou. Beleza. Espera. Mais um pouquinho. Vai, eu também quero uma. Vai, de novo. E agora, vem. Solta, 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 solta. Que merda. Vai, casa, caí. Vamos ver onde vão passar a noite pra conseguirem se sentir homens e não apenas adolescentes babacas. Desafio do ano. Como sempre, não dá pra contar detalhes. Mas dá pra gente contar pelo menos um pouco, não é, Fim? Cruzamos com o antigo parceiro da escola e criamos uma coisa bem louca pra vocês. O que a gente vai mostrar agora não é pra qualquer merdinha, não. Pra qualquer vacilão que tem medo. Então liga o motor e... Vamos passar 24 horas numa verdadeira casa fantástica. Se vocês apertarem pra cacete o botão do like, a gente vai fazer um desafio. Like. Aí, como eu tava dizendo, a gente vai fazer um desafio junto com a nossa super rival, que é a... Betty. Caramba, que coisa é essa? Meu amigo conhece pessoas que viram fantasmas de verdade lá, eu juro. Ele já contou vários casos pra gente. As atividades paranormais acontecem lá desde sempre. Atividade paranormal. Agora, precisamos de uma punição de verdade. Se vocês quiserem, podem... Me conta, o que você achou? Não acho nada. Você acha que o Theo vai levar eles no manicômio? Acha que levaria? Eu acho que eles falaram do Theo mencionando o antigo amigo de escola. E aí, você vai contar isso na edição, né? Se por acaso alguém vira esse vídeo na internet, eu posso perder o meu trabalho. Eu posso perder tudo que eu consegui até agora. O Theo é o Paul Lutzobb, estudante de medicina... Ai, cara, que não bate aqui, não. Ele tá dando um acesso ilegal pra gente. Uma noite numa casa mal-assombrada. Não vou dar conta, porque eu sou uma menina muito frágil. Me poupem, garotos. É melhor se pouparem, porque vai ser... Tô trabalhando. Você deixou ele mandar em você? Não, mãe. Olha, você sabe o que é ser teimosa? Ah, não vem com essa história outra vez. Mãe, ser teimosa é ficar ignorando o tempo inteiro o que os seus filhos querem, sabia? Viu? Caramba, mil likes em 30 segundos. Você sabe que não dá pra comprar a fidelidade dos seguidores, né? Cadê a chave? É. Tá no carro, cara. E aí, Beth, você vai me seguir, não é? Sigo gente demais. Minhas fãs fofinhas. Ai, Beth, eu tenho muito medo de muito. Ai, meu Deus. Diga um olho pra câmera. Ai... Meninas, vocês devem estar pensando por que ela aceitou isso. Eu também estou, mas acho que os garotos vão ter uma grande surpresa. Preparei umas coisinhas pra eles. Regra número um, pessoal. Todo mundo precisa me dar alguma coisa. Eu sei que vocês não vão gostar nada disso, mas... Pra que que serve isso aí? É uma câmera térmica. Fantasmas mudam a temperatura do ambiente, sabia? Acredita mesmo em fantasma? Ah, fala sério. Cara, eu acredito em tudo. Fantasmas, aliens, demônios, qualquer coisa. Queremos saber, queremos descobrir tudo que existe. Você quer ir lá, não quer? Adivinhei? O que eu posso fazer? Você é muito melhor que ele. É... Já devia ter superado isso. É, eu sei disso. Marnie, a câmera é ligada. Eu vou falar uma coisa pra você. Na minha opinião, essa sua guerra com a Beth até fez bem pra vocês. Foi, deu um up. É o seguinte, todos adoram uma guerra. Nosso canal bombou depois disso. Oh, dá pra parar aí. Eu preciso mijar. Vai. Caramba. Parece que você tá mijando sangue. Você tá me filmando? Cara, que merda. Para com isso. Que estranho. Foi. Esse negócio tá estranho. Eu preciso ver o que que é. Aconteceu alguma coisa? Vai, filma isso. Dá só uma olhada. Lá vai, hein? Você viu? Que muito louco. É, galera, o lugar é pra valer mesmo. Como é que é? O que foi? Pois é. Esse cadeado, eu não tenho a menor ideia de onde ele veio. Sei lá quem colocou aqui. Você não falou que tinha a chave? Você não tá com a raiz? É, eu falei porque eu tenho, mas eu não tenho pra esse aqui. Então esse cadeado não costuma ficar aqui. Não. Eu nunca tinha visto esse cadeado abrindo pra temporada nenhuma discussão. Só tinha esse aqui. Eu não sei quem foi que colocou. Então o que vamos fazer? Pode deixar, não tem problema. Eu vim preparado, como sempre. Eu acho que não. Eu não tô acreditando nisso. Agora vai. Vai, manda a bala. Pronto. E as câmeras de segurança? É um lugar abandonado, não um banco. Entrem nos copos. Vocês não estão vendo isso, meninas? Vai, vamos lá. Vem logo. Vocês acham que manicômio é mais legal que hospital? Com certeza. É, mani no grego significa loucura e come um hospital. Isso aqui é da época das nazistas, garrota. Aquela era a ala dos homens, aquela das mulheres. E o prédio da administração é aquele ali do meio. Nossa, assustador. E cadê a casa fantasma, mal assombrada? O prédio do consultório é mais profundo. A gente tem que estacionar na floresta pra ir andando. Não, não vamos estacionar na floresta. Não tem nenhum estacionamento? Não, pra que ninguém lembre que ele existe. Bom dia, galera! A gente chegou. Eu sou o Charlie. E eu sou o Fid. E juntos fazemos a... Pegadinhas.tv. Temos mais um desafio de 24 horas. É isso aí, estamos num famoso manicômio. Ele tá vazio desde a Quinta Guerra Mundial. É isso mesmo. Supostamente, existem várias atividades paranormais. Olha aí, que nem a Beth. Tira tudo primeiro e põe aqui. Cara, que coisa pesada. Alguém tem que tirar o gerador. Para revelar o mistério, trouxemos várias câmeras. Vocês não vão perder nada. Também trouxemos sinalizadores. Aqui, ó. Trouxemos pra quando a Beth desistir. Que com certeza o que vai rolar possa acender. Aí saberemos que ela desistiu e poderemos voltar pra casa. Aí, Emma, toma isso. Carregue isso aqui. Você tá me tirando? Eu já levei o suficiente. Fique claro, hein, pessoal. Nem turistas pagantes podem entrar nesse prédio. Ele costuma ficar totalmente isolado. Por isso que nós temos regras. E a segunda delas é... Respeitar o lugar, está claro? Tá bom, regras. A gente já ouve esse blá blá blá. Em qual das redes? Sem graça. Precisa mesmo disso? Precisa. Regra número 3. Sem internet enquanto estivemos aqui, hein? O que você quer? Você tá tirando? Tá querendo que eu fique sem celular a noite toda? Assim que a gente sair daqui, você pode postar tudo o que você quiser. Até porque isso aqui vai vazar mesmo. Nunca estivemos aqui. Vocês não me conhecem, entenderam? Tá, tá, tá. Tá bom, tá bom. Eu posso pelo menos ficar com a chave do meu carro. Tem como. Bom, chegou a hora de vocês saberem a quarta e última regra. Seremos discretos e sairemos daqui sem deixar nenhum rastro. Aí, toma aqui, cara. Cara, atividade paranormal, irmão. É louco. Sério, o que foi isso? Se liga só, eu vou... Mais uma vez, vai. Mais uma vez. O que deu em vocês? Cada vez a gente filma de um jeito. Por quê? Você não faz edição? Tem que aprender a cortar. Eu vou cortar você. Tá difícil. Tá, pega aqui. Agora vamos falar da punição. Vocês decidem o que o perdedor vai comer por um mês inteirinho. Vai ser a Betty. Vocês que vão decidir. Agora que tá tudo claro, vamos começar. Vai, 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 vai. Marnie, o que você veio fazer aqui? Você estourou o cadeado? O que é que você veio fazer aqui? Eu é que devia perguntar. Isso é coisa minha. Pode voltar pra casa agora mesmo. As visitas não são em baixo. Volta pra casa. Ai! Essa porcaria bate na cara. Olha só, a mala da Betty é da Hello Kitty. Minha edição especial. Meu casaco é novinho. Eu já tô ficando imundo. Tudo isso pra vocês, galera. Já chegamos na zona de perigo. Cuidado aí. Cuidado com os gatos. Rasgando a nossa cara isso aqui. Eu aposto que tem Minas e todo esse tipo de coisa por aqui. A gente tá arriscando a nossa vida. Caramba, olha aqui, cara. Viu só, galera? Vamos entrar lá à noite. Vai ser ali? Olha só. Era um hospital de doenças pulmonares na era nazista. É conectado a uma ala de banho se quiserem visitar. Tipo um hospital pra tuberculosos? Isso é muito louco. É incrível, né? Isso aqui é animal. Nesse lugar me dá medo. Ou os idiotas esqueceram de tampar uma janela. Olha ali. Vamos ter que arrumar tudo depois, beleza? Olha a cabeça. Cuidado. Vem, chega mais. Cuidado com a porta, hein? Beleza. O que foi, Vim? Vem cá, vem cá. Olhem essa luz entrando. Eu não tinha ninguém de ver estar aqui. Dá um zoom nisso. Demais. Olha só. Alunos, cara. Ninguém entra aqui há décadas, então tenham cuidado. As coisas podem cair. Tá tudo muito velho, entenderam? Nunca limparem isso aqui. Depois que os russos chegaram, foi abandonado. É muito bizarro. Aqui era o quê mesmo? Eram os quartos dos pacientes. Beleza, vamos nessa. Já chegamos. Aonde vamos? Segundo andar. Por que a nossa base tem que ser no segundo andar? Fica do ladinho da sala de cirurgia, que é animal. Temos que começar de lá. Sabe se é escada? Sabiam que o Hitler já foi paciente aqui? Como é que é? Tá falando do Hitler? Dizem que ele foi atingido por uma granada durante a Primeira Guerra e foi tratado aqui. Depois montaram uma sala em homenagem a ele. Finn, tive uma ideia. Chega aí, pega a câmera. Como você é babaca? Marradas precisam proteger a raça ariana, dos mutantes. Aborte os filhos deles e os filhos dos filhos, os cachorros de gatos. O que estão fazendo? É zoeira, ele tá tirando onda. O que é isso? Nada não, cara. Não podem fazer isso. O que eu falei? Não podem tratar assim a história. Não podem entrar nessa sala sem perguntar pra mim primeiro. Aqui, assim. Agora resolveu virar cinegrafista? É, cara. O que tá rolando entre você e a Betty, hein? Como assim? Ah, para. Tá dando pra perceber. Vamos lá. Vamos pra cá. Finn. Você é muito idiota. Que os jogos começam. Eu não acredito nisso. Não dá pra entender você e o Finn. O que vocês estão pensando? Eu não... Publicidade. Isso vai aumentar as visitas aqui. Todo mundo vai querer vir pra cá. Você falou pra eles que o lugar é amaldiçoado. Você contou pra eles? Mas que droga. Você pegou um trem. Você veio pra cá porque você quis. E agora fica mentira. Ai, que droga. Eu vi aquela mulher. Eu senti o ódio dela. Mesmo assim você fica aqui. Não consigo entender. Eu odeio este lugar. Eu tenho pavor deste prédio. Vem. Nós estamos fazendo um tour pelo prédio pra ver se o que acontece aqui é real ou se é tudo besteira. Muita gente se matou aqui. Sério? Foi. Desabrigados costumavam pular pelas janelas ou se enforcar aqui. E não foi só isso. Teve também aquela tal besta de Billitz. Besta de quê? Um serial killer. Tempo demais no Google, Emma. Eu sei por que você tá aqui. Por causa de quem veio comigo. Você não teria feito tanta esforça pra chegar aqui. Nem a pau. Eu tenho certeza. Você quer aumentar os seus inscritos usando os outros? Não. É. Eu me lembro do que aconteceu. Eu nunca vou me esquecer do acidente, nem do seu ataque de pânico. Eu nunca vou me esquecer. Eu nunca vou esquecer do que você fez. Cara, ela viu alguém aqui. Não, mentira. É o seguinte, a gente não pode deixá-la embora. E se ela for médium e de repente puder falar com fantasmas? Vai ser demais, cara. A gente tem que jogar uma isca pra ela ficar. Deixa que eu resolvo isso. A gente enrola ela. Olha, a gente teve uma ideia. O que você acha de estrelar nosso vídeo? O quê? Como médium. Não, não, melhor ainda. Conta tudo pra gente que botamos no seu link. Isso, um link do nosso canal pro seu. Que pó. Eu acho que essa foi a primeira atividade paranormal. Beleza. O que é que você acha? Talvez, sei lá, seja a reconciliação. Você acha que não? Como assim? Você mente pra aqueles três seguidores que você tem todos os dias. O seu maior medo não é claustrofobia. Eu sou claustrofóbica. Tá bom, tá. Você sabe o que é sentir isso, por acaso? Beleza. Mas que tal aqui e agora enfrentar a sua maior paranoia? O medo de alucinações que você sempre teve. O que é que você acha? É? Seja lá o que for. Seja lá o que for. E quem sabe assim você não precisa ter medo. Tá? Pensa nisso. Vamos começar. Marnie? A gente tá correndo perigo aqui? Fala que sim. É. Você quer... Quer que eu faça a entrevista? É assustador. Escuta, tudo isso aqui é daquele tempo? É. Cometeram muitos crimes contra a humanidade aqui. Ah, é? Tipo o quê? Muitos tuberculosos recebiam a tal morte misericordiosa, por exemplo. Eram chamados de não merecedores de viver. É muito interessante, pra falar a verdade. Eu trouxe algum material da faculdade sobre isso. Se você quiser, de repente, colocar no vídeo. Então, a gente tem que ficar de olho em todos os cantos assustadores. A gente trouxe câmera só pra isso. É. Não vai cair da janela, hein? Beleza, vamos começar. É isso aí. O que você tá fazendo? O que é isso? Ei! Vamos lá. Para, não faz isso. Relaxa, não dá nada, não. O que é isso aqui mesmo, hein? É uma escarradeira. Pacientes tuberculosos carregavam isso no pescoço. Então, vamos começar o nível alfa. Tá. Beleza. Beleza. Tá. Legal, galera. Vamos começar o nível alfa. Tentativa de primeiro contato com fantasmas. Daqueles bem do mal. Vamos nessa? Todo mundo com o dedo aqui em cima? É. Fechamos os olhos? Claro, né? Mas sem roubar. Sem roubar, hein, pessoal? Daqui pro além. Tem alguém aqui? Charlie, eu acho que não é assim que se fala. Quer o quê? Que eu recite um poema? Peraí, já sei o que eu vou fazer. Em nome do pote que com dedos tocamos, pedimos um sinal, pois seu nome louvamos. Existe mais alguém nesta sala além de nós? Fantasminha, você tá na área? Ô, Fantasminha, o vídeo vai ser um sucesso? Gente, o que foi isso? É, eu, eu acho que foi só o vento. Você tem tanta certeza, vai olhar. Marnie, viu alguma coisa? Viu? Vocês são muito cagões. Olha isso. Eu vou ligar essa belezinha. Pronto. Beleza. Nada. Nada. Não tem nada aqui. Olha que coisa. Não era nada, era só o vento, pessoal. Definitivamente, nenhum sinal de rastro ou fantasma gelado. Sim, é inverno. Tudo é frio. Charlie, é legal trabalhar com a câmera? Ajuda a gente. Por que a gente precisa disso lá embaixo? Faz muito barulho. Por quê? Fantasma só aparece no silêncio? Aparece de azul também. Droga de asma. Aonde vai dar esse túnel, Theo? Theo? Tudo aqui é conectado por baixo da terra. Ah, tá. Charlie, cuidado! Que merda! Aí, vai pra baixo. Por que vocês não arrumaram isso aqui? Vou anotar. Ok. Oi, pessoal. Eu sou a Marni. E hoje, se segurem, porque nós temos a Pegadinha.tv e a Batful aqui. E estamos num velho manicômio. Por quê? Bom, hoje eu vou encarar o meu maior medo e... E não é o elevador. Ele não era o meu verdadeiro medo. Que dor. Por que estamos num manicômio? Eu estive aqui no ano passado com a minha irmã e o meu namor... Ex-namorado, Theo. Não. Teu? Qual era aquela sala mesmo? Primeira porta da esquerda. Eu lembro que entreguei pra Emma ou pro Charlie. Talvez tenha caído. Vai saber o que aconteceu. Aposto que o idiota escondeu em algum lugar. Ah, para. Mas a sala precisa ficar limpa. Então nada de fumar aqui, hein? Será que tá por aqui? Ai! Desculpa. Ah, tá tudo bem. Oh, peraí. Encontrei. Sério? Aham. Obrigada. Você ouviu o que o Theo falou hoje? Sobre tuberculose ser sexualmente estimulante? Por quê? Sei lá. Eu acho que por terem o corpo quente. Ou porque queriam se sentir próximos a alguém pela última vez. Tá filmando? Tá sim. Quer que desligue? Que merda! Te peguei! Vai se ferrar, Cris! Que droga! Quantos anos você tem, seu idiota? Cinco? O quê? Vocês ficaram loucos! Eu tô gravando tudo. Que merda! Quem é esse cara? Não, peraí. Ei! Quem é você? Calma aí, é um amigo meu. Tá tudo certo, cara. Foi engraçado, gente. Será que era da besta de Billitz? Eu tô arriscando tudo por isso? Isso o quê? Você chama mais gente! Qual era a regra número quatro, hein? Me fala. Você se lembra qual era a regra número quatro? Era a descrição. Aí, calma. Eu tô indo embora. Ah, come daqui! Eu tô indo, tá? Falou. Toca aqui. Vocês viram? Foi muito top. O que você tá fazendo? Como assim, cara? Fim, quer mesmo ganhar dinheiro com isso? O que você quer dizer? Foi pra isso que você desistiu de tudo que a gente fazia? Ele não vai postar. Eu não sei que você já é capaz de fazer uma coisa dessa. Ele não vai postar tão cedo, cara. Ele é ótimo. Ele é firmeza demais. Do que você tá falando? Foi você que montou tudo. Fim, você sabe o que a besta de Billitz fez? O cara pegou uma mulher e arrebentou jogando contra o Marvel. Depois ele estrangulou ela, estuprou o corpo. Já morto. Quando o marido dela, o médico-chefe, ficou sabendo, ele se enforcou. E você tá tirando o sarro disso? Peraí, cara. Qual é o seu problema? Você tá com inveja de mim e do Charlie e do nosso sucesso? Eu tô sentindo uma energia negativa vinda de você. Presta muita atenção. A gente usava a cabeça e usava o coração. Ah, é? Mas ninguém assistia. Fim, por causa de caras como você e essas coisas que você faz todo dia. A juventude é burra. A juventude é burra. E aí, galera doida, sou eu de novo. Chris, o plano foi um sucesso total, tá? A Betty se mijou toda hoje. E eu já vou dando um toque que eu vou subir esse vídeo na íntegra no sábado com os meus brothers do Pegadinha.tv. São os reis das brincadeiras de mau gosto. E pra ser sincero, esse lugar aqui, ele é bem doente. Eu acho que eu me perdi, então, onde é que tá esse portão, hein, galera? Eu não tô achando. Tem alguém aqui, eu preciso contar uma coisa, tá bom? Porque se tiver que me matar, me mata logo! Não é que me perdi mesmo? Olha isso de bem louco! E aí, você se sente em casa? Fala X! Nossa, falta a boca. Vamos, vou continuar pra lá. É frio? Assustador? Olha aqui. Você viu? As camas não são das mais confortáveis. Mas a gente não vai dormir mesmo, vai caçar fantasmas pra vocês. Posso perguntar uma coisa? Como foi ver um fantasma? Médium, como foi o seu primeiro encontro com um fantasma? Bom... Foi mais uma psicose na minha cabeça. Prédio. Bizarro. Lugar de merda. Eu vim aqui por vontade própria. Que merda foi essa? Charlie! Finn! Vamos ver umas carinhas conhecidas, gente. Beleza. Olha só, dá pra ouvir esse eco de longe. Outra pegadinha? Oi! O que você tá fazendo? Tô trocando o cartão de memória. Já faz tempo que a gente tá gravando. Eu andei mentindo pra mim mesma todo esse tempo. Eu não sei por que ainda tenho sentimentos pelo Theo. Eu não sei por que eu tô contando isso aqui. Que esperta. Bom. Sinceramente, eu não sei muito bem o que eu prefiro ser. Na verdade, louca ou... Está certa. Eu só sei que eu preciso descobrir. Eu não sei como ou... Se eu devo mesmo. Eu não faço ideia. Mas eu pensei numa coisa. Eu sinto medo aqui o tempo todo. E isso é um saco. Então, pra lutar contra os meus medos, com algum toque de loucura... Sempre que eu ficar com medo, eu acho que eu vou dizer... Isso, baby. Eu sei que... Parece uma besteira. Mas isso é... E fez-se a luz. Não na minha cara, né? Vocês estão bem? E a gente não ia tá por quê? Cadê a Betty? Droga. Tudo bem, mãe? Eu não sei. Eu só... O que foi? Eu não aguento mais! Vocês armam essas brincadeiras o tempo todo! Que nojo! Ah, mariposas. Cara, eu curti. Foi uma ótima pegadinha. Peraí, cara. Não fui eu, não. Ah, então foi a Betty. Uma vingancinha barata. A Betty? Claro que foi ela. Ela ia morrer de medo só de ver uma mariposa. Ela até parece uma mariposa. Então, voltamos à minha pergunta. Cadê a Betty? Por acaso alguém ligou pra ela? Ela não tá com o celular? Ele te ganhou de todo mundo. Credo. Caramba. Que droga é essa? Nossa. Que brincadeira idiota. Ela tava no seu bolso? Tava. Cadê o meu celular? Vai, vamos lá. Betty! 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 Betty, aparece logo, vai. Betty! Betty! A gente, presta atenção. Se acontecer alguma coisa com ela, eu quero gravar tudo. Betty! 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 Ela não tá aqui. Oi! Betty! Droga. Ela não tá aqui. Betty! Droga. Betty! Vamos. Betty! Aí. Vamos atravessar até o prédio principal e dar uma olhada. Betty! Desliga a câmera. Já chega com isso agora. Não tem graça. Relaxa aí, cara. Betty! Betty! O filho tá desesperado pra encontrar a gatinha dele. Desliga essa merda, cara. Temos a primeira pessoa desaparecida. Gente, não é possível. E a Betty, não me surpreende nada. Betty! Betty, cadê você? Vamos encontrar ela. Não tem mais graça! O filho, a gente veio aqui pra filmar tudo. Viemos aqui pra isso. É, mas essa merda já perdeu a graça. Talvez pra você, mas nós estamos aqui pela graça, não é? Aposto que ela tá escondida em alguma árvore. Betty! Gente, vamos lá pra baixo. Fala aí, o que você tá achando do sumiço da Betty? Betty! Você acha que ela tá se escondendo? Cadê você? Betty! Ah, valeu. Obrigado pela entrevista, Marnie. Cadê você, Betty? Betty! Betty! Caramba, vocês ouviram isso? O quê? É brincadeira. Vai se ferrar. Bom, pessoal, desculpa ficar tanto bem consumida. Acontece muita coisa por aqui. Mas uma coisa eu já aprendi. Com certeza as pessoas podem ser muito piores do que lugares assustadores. Eu não sei direito por onde eu tô andando aqui, mas acho que tá ficando bom. Ah, é, essa é a sala que eu queria mostrar pra vocês. Aliás, toda essa experiência será exibida na hashtag precisando se acostumar com, mas é legal, sabe? De vez em quando ficar sem celular, sem internet e simplesmente... Marnie, é o seguinte, quando você chegou, você tava toda enlouquecida e chateada, por quê? É, pode crer. Por que aquilo? Eu não sei, eu senti... Eu senti uma coisa estranha. E agora? Não tá sentindo mais nada estranho? O quê? O que vocês acham que eu sou? Quem fez aquilo? Betty, onde você tava? Você se meteu. Que idiota fez aquilo na banheira? O que foi? Quem fez aquilo? É, pessoal, parece que a Betty tá enlouquecida. Filmei uma mulher coberta de sangue. Uma mulher? Vocês também tão gravando? É claro que eu tô gravando. É, eu tinha razão. Banheira, banheira, por acaso eu tô falando do banheiro comigo? Não vamos deixar ninguém aterrorizar a gente. Vamos lá, vai. É, vamos lá. O quê? O quê? Legal, parece que tivemos nosso primeiro contato com a atividade paranormal. Estamos indo até lá pra dar uma olhada. Vem comigo. Por que que nenhum de vocês nem sequer pensou em trazer uma lanterna? Por que você, gênio, trancou os celulares no porta-luz? Ah, tá bom. Eu esqueci como nos dias de hoje vocês são muito dependentes do celular. Não passam um dia sem. Betty, você tem certeza de que foi aqui? Tenho, claro que tenho certeza. Tá, então vem aqui, vem. Dá uma olhada, não tem nada. Nem morta. Eu quero ir embora daqui. Peraí, quer dizer que quer desistir? Você tá desistindo, é isso? Então a gente ganhou. Sabia que você é um doente com esses desafios de merda, seu imbecil? Betty, é sério, a gente não fez isso. Ah, sei. Ninguém fez nada, Betty. Não tem nada aqui. Olha só pra banheira. Ela tá vazia. Vem. Isso é impossível. Essa banheira tava inteira cheia de sangue. Eu filmei a mulher, eu vi ela na tela da câmera. Eu posso mostrar pra vocês. Ô, Betty, tem certeza. Cadê a minha câmera? Eu perdi a câmera aqui em algum lugar. Mas vem cá, você só viu ela ou você tem certeza de que você filmou? Você viu ou filmou? Os dois. Eu filmei e vi na tela. Aqui não tem câmera. Onde é que você largou? Não sei, e por aqui? Aqui não tem nada. Eu não sou louca. Talvez alguém tenha limpado o sangue. A banheira toda? O quê? Tão rápido assim? Impossível. Betty, como era a mulher que você viu? Uma mulher toda coberta de sangue. Como eram os olhos dela? Ela tava vestindo roupa de paciente? Sim. Tinha sangue pra todo lado. Vem cá, por acaso tem a luz negra aí? Tenho, claro. Pode parar de filmar. Daqui. Toma aí. Desliguem as luzes. Minha gente, já deu. Sangue é repleto de proteína. Se tiver caído uma gota sequer aqui, deve ter deixado o rastro. Já examinou camas de hotel? Gente, eu não sou louca. Você só tá falando isso agora, né? O quê? Fala toda hora que não é louca. Cala a boca, seu caçador de fama. Cala a boca você. Que papo é esse de caçador de fama? Tô falando que eu sei o que eu vi. Não tem nada aqui. Para de inventar. Cala essa sua boca. Não tem nada aqui. Ei! Sou idiota, eu sei. Tá, para de ouvir o jeito, gente. Já chega. Você tá ficando maluca. Ai. Será que dá pra todo mundo parar? Calma. Charlie, anda logo. Desliga essa luz aí, vai. Meu Deus. O que é isso? É sangue? O que aconteceu aqui? Parece um massacre. Gente, olha isso. Parece alemão arcaico. Alguém sabe traduzir isso? Isso tá escrito em Sutterly. Ninguém cura as mariposas. Ninguém me ajuda. Então, nenhum, nenhum emprestável que entrar no local... Não dá pra entender. O que quer dizer? Mas será que... Será que é isso? Não pode ser um hospital. É a maldição. É a maldição. Eu não tinha avisado. Isso não existe. A gente não devia ter vindo aqui. Não pode ser. Essas coisas não existem. Não existe... Não devia ter vindo aqui. Nem fantasma. E nem maldição. A maldição. Você sabe que ela existe. Essas coisas não existem. Aquela mulher que eu vi. A mulher que a Beth viu. Talvez seja a paciente 106. Talvez. É ela, Theo. É a paciente 106. Naquela época. Eles chamavam a tuberculose de mariposa. Porque eles achavam que a doença comia os pulmões como se fossem mariposas famintas. Era cruel. Eu preciso do celular. Meus irmãos não sabem onde eu tô. Dá pra esquecer esse celular? É só a gente pegar as coisas e ir embora daqui. Eu falei que era uma má ideia. O que que tá acontecendo? O que que é isso? O que que é isso? Droga, 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 droga. O gerador pifou. Theo, eu tinha avisado. E agora? O que que a gente faz? Theo, você viu isso? Ué, estamos sem energia. O projetor não devia ligar sozinho. Que coisa doentia é essa? O que é isso? Theo, você que trouxe esse lixo. Não. O que? Não brinca comigo. Esses vídeos são o material que você trouxe da faculdade? Não, eu juro que não fui eu. E se fosse vocês, eu não ficava assistindo isso daí. Ai, caramba. É ela. Essa é a mulher que eu vi na banheira. Que? É a paciente 106? Theo, olha os braços dela. Por acaso você não conta pras pessoas que traz aqui toda essa história? Ele não contou pra vocês sobre essa mulher que morreu aqui. Contou? Theo. Uma paciente que foi internada aqui, teve um caso com um dos médicos que trabalhava nesse hospital. Um dia ela engravidou, mas a doença dela não parou de piorar. Como é que você sabe de tudo isso? Bom, alguns arquivos foram encontrados, mas por algum motivo... O caso foi encoberto. E o que aconteceu com a mulher? Ela tentou se matar no banheiro feminino e amaldiçoou esse lugar. Foi na sala de cirurgia que mataram ela. O fotógrafo, o sem teto, a besta de Billitz. Todos entraram na sala de cirurgia, não foi? Isso é tudo boato. A gente não tem certeza de nada. Então quer dizer que o fantasma dessa mulher faz as pessoas se matarem e matar os outros? Você não podia ter avisado a gente antes de termos planejado essa droga aqui? Todas essas informações estão disponíveis na internet. Vocês podiam ter pesquisado se pudessem saber mais. Não sei, gente, aqui. Você devia ter contado sobre isso. Chega, gente. Eu não tenho culpa. Ok, talvez... Ela queira algo da gente. Talvez, sei lá, queira contar alguma coisa pra gente. Ou então precise da nossa ajuda. Ela que se escova. Mas dá pra alguém acender as luzes pra eu poder ir embora? Que merda isso. Chega, chega. Mas que péssima ideia. Nenhum imprestável que entrar no local... A frase continua, mas... Que se dane! A gente não sabe o que é isso. Que se dane! E dá a chave do meu carro, cara. A gente vai dirigindo pelo mato. Vocês arrumam tudo e aí a gente volta pra dar o fora daqui. Dá minha chave, vai. Dá minha chave. E deixa ligado, tá? Vamos. Eu vou dar uma olhada no gerador. Charlie, vem comigo. Não, não. Vai sozinho. Tá, já volto. Cretino. O que tá fazendo com aquele idiota? Calma. Aí. Cuidado onde pisa. Idiota de merda. Se a luz apagar, a gente tá ferrado. Eu não quero nem ver. Vai. Por ali, ó. Cuidado. Não tem saída. Peraí, peraí. Segura a câmera. Vai. E aponta pra frente. Vem. Não deixa a luz apagar. Vamos por ali. Eu não tô ouvindo nada. Sim, cadê o carro? Fica junto comigo. Deve tá por aqui. Vem logo. Sim. Oi. O que que foi? Sim, o carro não liga. Como é que é? Droga. Não quer ligar. Que merda. Então vem pro meu. Vem. Vai. Merda. O meu também não liga. O quê? Como? Não liga. Como? Que merda. Aponta a luz pra baixo. Vai. Pra baixo do volante. Tá tudo certo com os fusíveis. Que droga é essa? Não devem tá brincando com a gente. Os celulares. Sai, sai. Sei que te fizeram coisas horríveis. Eu entendo que você esteja irritada. Será que eu posso te ajudar? Pode ser. Por favor, fala comigo. Me dá um sinal. Sei lá. Por favor, fala comigo. Algo. Não acredito. Rápido, Finn. Vamos embora. O quê? A gente não vai deixar eles lá. Temos que encontrar ajuda em algum lugar. O que foi agora? Estranho. Droga. Não tava assim. O quê? Cadê o cadeado? Não pode ser. Precisa ter um cadeado. Tem a gente que ir embora e pegar o alicate. Não dá pra acreditar. Não dá pra acreditar. Calma, Finn. Que merda. Que merda é isso? Para com isso. Já chega. Droga. Você ouviu isso? O que é isso? Não sei. É um celular? Mas de onde tá vindo? Tá vindo de lá. Vem. Tá. Vem logo. Temos que entrar lá pra ver. Vem comigo. Vem. Espera. Espera. Vem logo, Best. Vem. Vem. Deve dar por aqui. Meu Deus. Meu Deus, é o Priest. É o Priest. Ai, que merda. Que merda. Meu Deus. O que está acontecendo? A gente vai morrer. Que droga. O que está acontecendo? A gente vai morrer, Finn. Eu tenho o sinalizador. A gente não tem isso. Corre, corre. Vem. Eu não consigo. Por aqui. Por aqui. Eu não consigo. Vem por aqui. Onde eles estão? É, parece que temos um vencedor. Cadê você? Vem por aqui. Vem. Aqui. Vem. Vem. Peraí. Fica comigo. Fica comigo. Fica perto. O que a gente vai fazer? Calma. Calma. Fica perto de mim. Vem. Cadê você? Calma, Best. Fica perto de mim. Eu estou aqui. Vem. Vem. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Fica perto de mim. Fica aqui. Eu estou aqui. Você tem outro sinalizador? Você tem outro aí? O quê? Dá pra mim. Dá aqui pra mim, vai. Cadê você? Calma, calma. Calma. Fica aqui, Best. Fica comigo. Ei! Quem tá aí? Tá bom. Vem, vem. Vem! Vem aqui pra cima! Fica atrás de mim, Betty! Vem, dá a mão pra mim! Vem! Vem! Vem, vem! Vem! Você ficou maluco? Por que acendeu o sinalizador? O Chris tá morto! Tá jogado no fundo! O Chris? O cara que passou aqui à tarde? O Chris morreu? Tá morto! Deve ter caído ou foi empurrado! Como acharam ele? O telefone tava tocando! Tinha uma luz, não sei! Você ligou pra polícia? Que? Os celulares sumiram e os carros não ingam! Chega, né? Por que vocês não param de falar besteira? Você não tá entendendo! A gente tá totalmente ferrado! Você pegou o celular dele? Como é que é? O celular dele, caramba! Eu não tô mais com meu! A gente precisa do dele! E tem outras correntes do portão tão soldados! O Theo! O Theo que ficou com a chave! Isso quer dizer que ele tá com os nossos celulares! Mas como? Estava aqui o tempo todo! Tá! Então onde é que ele tá? Ele foi lá ver o gerador e eu achei que eles voltariam juntos! Então ele ainda tá lá embaixo! Não sei onde ele tá! Vai todo mundo pra entrada de baixo! Eu vou buscar o Theo! O quê? Não! Nada disso! Ele que se dane! Ele que botou a gente nessa! É um cenário típico de filme de terror! Será que o grupo vai se dividir? Ele é meu melhor amigo! Até você aparecer! Aí se liga! Eu livrei você daquele nerd! E fiz você virar uma marca! Cala a sua boca! Ele perdeu toda a família dele! Eu não vou mais decepcionar ele! Dá essa câmera! Daqui, devolve essa câmera! Me dá o sinalizador! Devolve a câmera, Fih! Cadê o sinalizador? Dá o sinalizador! Sai daqui, seu bosta! Vem! Vem! Uma vez traidor, sempre traidor! O que você vai fazer agora? A coisa certa! Eu vou encontrar o Theo! O quê? Não! Não! Por favor! Vocês não podem ir agora! Eu vou! Por favor! Eu vou com você! O que vamos fazer? Faz quanto tempo que ele desceu? Fim! A gente não pode ir no porão! Ó, não vamos deixar ninguém pra trás hoje! Entendeu? Então vem comigo! Tá legal! Vamos lá pegar o celular do Chris! O Fim disse que tava tocando! Então aqui tem sinal! Podemos chamar a polícia! Será que você é idiota? A gente não pode ligar pra polícia! Charlie, se tem um corpo jogado, a gente tem que chamar a polícia! Olha! A gente! Caso eu não tenha percebido, invadiu ilegalmente esse lugar! Que ótima ideia, Emma! Que grande ideia você teve! Não tem um morto! A gente... Oh, calma! Calma, caramba! Não importa pra quem a gente vai ligar! A gente ainda precisa daquele telefone! Tá um gelo aqui! A gente tá no meio do nada! A gente precisa de ajuda! Precisa do celular! Onde é que tá a filmadora? Por que você precisa da filmadora? Eu vou até o Chris pegar a porcaria do celular e dar uma olhadinha no que aconteceu! Aliás, parece que vocês esqueceram que a gente tá fazendo um filme, né? E quer saber, Emma, você também tá nesse filme! Vai conseguir toda aquela atenção que queria! Não tô conseguindo ver nada! O que a gente faz? O que a gente faz? Ela quer a gente aqui! É, eu tenho que fazer tudo sozinho! Eu vou dar uma olhada desse lado! Vem, vem comigo! Por favor, não entra! A gente tem que encontrar ele! Não vamos entrar no porão! Não! Droga! Bruna! Fica atrás de mim! Peraí, cuidado! Tá! Tá, tá, tá! Fica atrás de mim, hein! Namuki! Theo! Cuidado que tem um buraco! Droga! Eu não consigo nem nada! Mulherada chata só atrapalha! Tem que fazer tudo sozinho! Chris? Fala, o que é isso? Caramba, o que é isso? Caramba, onde é que tá esse celular? 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 Finn? Para com isso, cara! Por que eu vim até aqui? Tá legal! Eu tenho que ficar calmo! Tenho que ficar calmo! Betty? Você sabe o que declararam na ficha dela? Eles declararam que ela era uma inútil É claro, eles fizeram ela se calar Ela quer que as pessoas saibam dela Pra ela é importante que essa história seja conhecida por todos O portão tá trancado e eu aposto que as cercas elétricas continuam funcionando E por quê? Ela quer que a gente termine esse filme É, mas ela sofreu tanto, eu consigo sentir Vamos sair daqui, Finn Não, não podemos deixar ele Theo! Eu tô com você, eu tô com você, vem Vem Sim, eu não quero mais ficar aqui Nós temos que encontrar ele Theo! Você tá por aqui? Droga! Que que foi? Que que foi? Olha! Olha, Finn, olha isso Que que é isso? Olha, olha aqui Que que é isso? Deixa eu ver Será que... Parece que tem alguém parado ali Oh, isso já perdeu a graça Fica do meu lado, vem Por favor, vamos embora Fica do meu lado Vamos voltar Vete, bete, bete, bete Vamos embora, Finn Nós temos que achar ele Fim, vamos sair daqui, por favor Nós temos que achar ele Vamos continuar, a gente não pode parar agora Quem tá aí? Fala alguma coisa Theo? 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 É o Theo Por que você tá no escuro? Ela... 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 O quê? Ela tá de... Ela tá... O quê? Eu não tô entendendo Ela tá... Atrás de mim Ela tá... Atrás de mim Ela... Ela tá atrás de mim Theo, para com isso Você tá me assustando Que droga Que droga Que droga Betty 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 Eu sei que vai parecer horrível Mas de certa forma Eu tô feliz que encontramos Alguma coisa aqui Veste isso Obrigada Bom O Theo Trouxe a minha irmã e eu Aqui no verão do ano passado Eu entrei em desespero A minha irmã tentou me acalmar Mas... Ela acabou caindo Carregamos ela pra fora O Theo não pode trazer ninguém aqui Todo mundo dizia que eu tinha enlouquecido O tempo todo E agora descobrimos isso E pra mim é como... Betty Betty Betty, você tá bem? Betty Acho que eu quebrei o seu parceiro Consegue levantar? Consegue levantar? Você consegue pular? Consegue pular? Consegue? Não Tem alguma coisa aí pra você se apoiar? Não Nada Me ajuda Tá bom Betty Você precisa levantar Pega isso daqui Pega isso Eu não alcanço Não vai dar certo Ai Desculpa, desculpa Desculpa Não entre em pânico Desculpa Eu vou te tirar daí Eu vou dar um jeito de te tirar daí Eu preciso achar alguma coisa Talvez uma escada Não sei, uma corrente Sei lá Você tem luz aí com você? A sua câmera tem luz? Tem luz aí? Betty, me responde Você tem luz? Betty, fala comigo Tem luz aí? Não Isso aqui só mostra cores Tá, eu vou procurar alguma coisa pra te tirar daí Se alguma coisa acontecer, grita Acende o sinalizador que eu volto na hora, tá? Não, fica aí, por favor Você tá me ouvindo? Por favor, eu não quero ouvir Confie em mim, eu não vou demorar Confie em mim, tá? Duas irmãs Mais novas? Que fofo Uma delas me vê como uma inspiração Aconteceu alguma coisa Você ouviu isso? O quê? Pega as suas coisas, vambora O que foi? Você tem razão, ela quer machucar a gente Droga, não tem nada aqui Deixa eu acordar Droga Não tem nada Droga 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 Ai, que merda Ai, que merda Ai, meu Deus Merda Escapar? Ninguém escapa Ela que me mata Droga Droga Por que isso tá acontecendo? Papai Desculpa Desculpa Por aquela brinca que tivemos Eu só queria que sempre tivesse orgulho de mim, papai Você não é um fracassado Eu só disse aquilo porque eu tava brava com você Eu queria que você soubesse Eu queria que você soubesse Ticha E agora o que é que eu faço? Isso aqui não era pra estar acontecendo Era só pra gente gravar um vídeo Mas deu tudo errado Que barulho foi esse? Que barulho foi esse? Que dia que eu tô? Eu preciso pegar os cartões de memória Eu tenho que ver as imagens Eu tenho que ir embora daqui Eu vou pra minha casa Vai ficar tudo bem Que barulho foi esse, hein? Oi Ah, que que é isso? Socorro Quem tá aí? A gente tem que sair daqui É sério Vamos rápido Vamos Betty Vem Como é a saída? A porta do meio O que foi isso? O que foi isso? Ele foi os preços A États Grãs A CIDADE BPLINE Para Para ruce A gente tem que ficar calma, tá legal? Respira. Eu tô com você. A gente vai achar uma saída. Vai ficar tudo bem. Isso é sangue. Meu Deus, é sangue! Não! 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 Calma, Eva! Eva! Espera! Pra onde você vai? Eu vou pular! Não, você tem que ficar calma, por favor! Eva! Droga! Betty! Betty, cadê você? Cadê aquele buraco? Droga! O quê? O que que foi isso? O que que foi isso? Droga! Betty! Fala alguma coisa! Merda, merda! Merda, merda! Tá bom. Fica calma. 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 Droga! Ah não, fique ligada! Fique ligada! Betty! Betty! Que merda! Betty! Betty, eu tô indo! Eu tô indo! Betty, cadê você? Cadê você? Fala comigo, Betty! That's it! That's it! That's it! That's it! That's it! Muitos fantasmas por lá e acreditamos que não vamos sobreviver. É. Mas vamos levar mais gente pra morrer juntos. Comenta aí. Escrevam nos comentários. Compartilhem esse vídeo. Falou, seus otários! As播fully rune com modules. Marqui! 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 Plantine! Marqui! O cabo! Cuidado com o cabo, tá? Fica calma! Emma! Eu tô indo! Emma! Ai, meu Deus! Emma! Oh, meu Deus! Ok. O que você quer? Pra onde eu devo ir? O que você quer de mim? Isso, baby! Isso, baby! Isso, baby! Por que você está fazendo isso? O que você quer me mostrar? Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 DEVO AVISAR QUE PRECISEI DE MUITO PREPARO E DA AJUDA ANÔNIMA DA ESCURIDÃO PARA CONSEGUIR FAZER COM QUE TUDO ISSO FUNCIONASSE A CIDADE NO BRASIL 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 Meus caros, eu dedico a vocês esta pequena criação, além da sabotagem dos carros, geradores e outras tecnologias que são pouco espetaculares. E sim, senhoras e senhores, eu explorei a história horrível desse lugar e as lendas sobre a paciente 106. Foi realmente impiedoso, mas por um motivo nobre. A maçã, caros seguidores e inscritos, simboliza na Bíblia o profundo conhecimento. E hoje, essa maçã mordida nas minhas mãos está retratando o celular de vocês. Que simbolismo mais cínico. Esses aparelhos praticamente significam refinamento. Em segundos podem ter a resposta a qualquer pergunta que tiverem. Mas, vocês questionam a si mesmos? Não. No passado, a gente costumava ter encontros, encontros verdadeiros. Antigamente, crianças sabiam o Fausto de Goethe de Cor. E hoje, as crianças não sabem nem sequer como soletrar Goethe. Ação, um monte de vídeos incríveis. Tudo gira em torno disso. Hoje, euzinho é que tem um vídeo incrível. Depois de uma longa preparação, eu estou feliz em poder finalmente mostrá-lo. Começamos com quem? Betty! Sempre com esse seu narizinho empinadinho e ainda falando para todo mundo que a beleza vem de dentro. A verdadeira beleza vem de dentro. É o que vamos ver. O Charlie, que sempre fica falando tanta porcaria na minha orelha, eu resolvi pendurar pelo as cordas vocais. Vai ser uma sujeira só, estou te avisando. Mas fica tranquilo aí, isso aí a gente vê depois, tá? E fim! É, fim, fim, fim. Você, eu ainda não sei. Ainda vou ter que decidir. Sabe, às vezes, eu sinto saudade do tempo em que costumava escrever cartõezinhos para segurar atrás das câmeras. A gente se divertia muito. As experiências sempre falhavam da primeira vez. Mesmo assim, nos divertíamos bastante. E então chegou o Charlie. Ah, Charlie. Nunca tive inveja do Charlie. Eu não tenho inveja. Só tenho ciúme. O que é uma coisa bem diferente. Um amigo. Ou irmão, como me chamavam. Ou a possibilidade de ter um milhão de inscritos, ah? Você tomou a decisão. E aceitou quando eu te ofereci um desafio aqui. Você encontrou um jeito de vir até aqui e se beneficiar. Porque foi isso que veio fazer. Mas aí, você mordeu a isca que eu preparei. Então, agora, querido Finn, tem que decidir de novo. A que prefere dizer adeus? Seu cérebro ou seu coração? Vai, fala. Coração. O que? Coração. Coração, foi o que eu pensei. Diacetilborfina. Heroína. Theo. O que foi? A Marnie sumiu. Como assim a Marnie sumiu? Ela não está mais no buraco. É impossível ter sumido. Ninguém sai daquele buraco. Eu quero os meus quatro pacientes. Quer que eu continue cortando? Tem câmeras faltando. Eu não falei do filme. Marnie não vai conseguir. Marnie, para. Para de correr. Para de correr. Você tem permitido pra mim, seu desculpado. Para de correr. Você me chamou de mentiroso? Você veio aqui só para aparecer nos canais desses sanguessugas. Quem é o mentiroso aqui, hein? Cadê você? Eu vim aqui porque eu encapou você. Para. Para de correr. Marnie. Não vai conseguir fugir. Ele não se faz. Não vai conseguir fugir. Não vai conseguir mais chegar. Mãe! 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 E aí galera? Sou eu de novo ao Chris! O plano foi um sucesso! Onde será que eu estou? Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Não! Não! Socorro! Oh, meu Deus! Muito obrigada pela companhia de vocês. E não esqueçam, não temam os seus medos. Encarem. Na verdade, eu acho que vai ser muito bom para mim e para o canal também tentar fazer uma coisa que eu nunca fiz antes. A gente nunca pirou tanto. Existem muitas almas do mal soltas por aí. Vamos sobreviver a essa noite? Claro que vamos. Eu acho que não, mas vamos deixar vocês com um vídeo incrível. É.